Nesse vídeo nós vamos conversar sobre mais uma possibilidade de empresa que disponibiliza vagas na modalidade home office. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Francieli Bubiniac, mais uma vez chegando aqui no canal com dica de empresa que disponibiliza para o público vagas de trabalho na modalidade home office, ou seja, que você consegue trabalhar do conforto do seu lar. A empresa em si que nós vamos falar hoje é a Vivo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão com várias vagas na modalidade home office em aberto, e também tem uma vaga em específica que é para nível médio e que não necessita de experiência. Eu vou mostrar tudo para vocês no decorrer desse vídeo, inclusive eu vou mostrar o portal onde a empresa disponibiliza essas vagas que vocês podem acompanhar, principalmente para aquelas pessoas que têm foco nesse trabalho na modalidade remoto. Eu já aviso de antemão que essas vagas em específico que eu vou mostrar para vocês, que são na modalidade remoto, nível médio e que não necessitam experiência, no momento da gravação desse vídeo, elas estão disponíveis para a região de Curitiba. Mas Fran, home office não é porque pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil? Na teoria sim, nesse caso específico tem um porém, e eu vou explicar isso no decorrer do vídeo. Mas a empresa tem sim outras vagas na modalidade home office, que eu também vou mostrar, só que essas outras vagas, em alguns casos, necessita de uma experiência, uma formação específica a mais. É como eu sempre digo aqui no canal, essas vagas de trabalho home office de empresas que contratam CLT é o mesmo processo seletivo de uma vaga de trabalho tradicional. Em alguns casos vai exigir mais experiência, outros não. Depende aí muito do seu perfil, mas com certeza a Vivo é uma excelente empresa, uma empresa muito grande, que está presente em vários estados aqui do Brasil, que você deve acompanhar e ficar de olho, porque sempre estão disponibilizando vagas de trabalho home office. Então se você não quer perder nenhuma dica, acompanha esse vídeo comigo até o final, para ficar ligado em tudo. Se você é novo e está chegando agora por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal Mais em Home Office. Eu trago dois vídeos por semana, sempre com bastante conteúdo, não só sobre trabalho home office, como também renda extra. Então se você curte esse tipo de conteúdo, me acompanhe. E se você já está gostando do conteúdo do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais a nossa comunidade a crescer aqui no YouTube. E agora, bora começar o conteúdo do nosso vídeo, que hoje está top e cheio de dicas. Bom, a primeira informação importante é que todos os links que eu mencionar no decorrer desse vídeo, vocês vão perceber que tem várias dicas, vários links, eles vão ficar no meu blog. Para você ter acesso, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você já vai ser redirecionado para o meu blog. Então não tem link encurtado, não vai abrir propaganda. Lá no meu blog, você vai encontrar o acesso a todos os links que eu mencionar. Se aparecer qualquer anúncio, é só clicar em fechar. Tudo de forma bem tranquila, é só mesmo para vocês me darem uma força lá pelo meu blog, mas vai estar tudo lá bem explicadinho, ok? Bom, essa vaga que eu vou mostrar para vocês, que não necessita de experiência, apesar de ser remota, eles estão explicando que é necessário residir numa cidade específica, que no caso é Curitiba. Isso porque o trabalho em si vai ser remoto, mas o treinamento precisa ser presencial. Então você vai participar de um treinamento sobre atendimento ao cliente, já que essa vaga é de teleatendimento, né? Atendimento ao cliente. Se eu não me engano, está descrito aqui como call center. E você vai ter que fazer o treinamento presencial na Vivo de Curitiba, para depois assumir na modalidade home office. As inscrições estão abertas até dia 31 de dezembro de 2021, e o processo seletivo em si vai começar a acontecer em 2022. Mas foi aqui chato você vir aqui contar de uma vaga home office para uma região específica. O primeiro ponto é que existem pessoas que me acompanham aqui no YouTube e que possam morar em Curitiba e região metropolitana. Então se você tem interesse nesse tipo de vaga, saiba que ainda dá tempo de se candidatar. Como eu disse, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como se candidatar, onde você deve ir para encontrar a vaga e tudo mais. E o segundo ponto é que a Vivo é uma empresa que está presente em vários estados do país. E eu já vi sim em outras ocasiões eles disponibilizando vagas de trabalho home office, de call center, nível médio, sem exigir experiência, em Fortaleza e em São Paulo. No momento não tem vagas em aberto para esses estados, tem apenas para Curitiba. Mas como eu sempre explico aqui no meu canal, as vagas são voláteis, estão sempre em constante mudança. Hoje está aberto vagas para Curitiba, amanhã ou depois Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, quem está no mercado de trabalho ou quem está buscando vagas de trabalho, CLT registrado em carteira, tudo certinho, precisa estar atento ao mercado e pesquisar vagas. Como eu sempre digo, pessoal, é um processo seletivo normal do mercado tradicional. Então você precisa acompanhar, acessar os sites regularmente, diariamente. Se você tem o perfil daquela pessoa que só acessa uma vez na vida e ainda sai reclamando que não achou nada ou que nem se dá o trabalho de tentar, aí realmente vai ser difícil você conseguir mudar a sua realidade. Tem que mudar um pouquinho esse pensamento para a sua vida evoluir e você conseguir ter outros resultados. Eu até abri aqui no Google para mostrar para vocês, esse daqui é o endereço da Vivo lá em São Paulo, fica nesse bairro Jardim das Acácias. É só para vocês verem que realmente a Vivo tem sede administrativa em vários estados e que em qualquer momento ele pode abrir vagas de call center, de atendimento ao cliente para qualquer uma dessas regiões. Então aqui é São Paulo, também tem em Fortaleza, esse daqui é o endereço da Vivo em Fortaleza e eu já vi vagas em Fortaleza de home office para teleatendimento. No momento já encerrou as inscrições, mas nada impede que daqui um, dois meses retomem, né? Então vale a pena acompanhar. Esse aqui é o endereço em Curitiba, onde estão abertas essas vagas que eu vou mostrar para vocês. E também existe uma Vivo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Esses são os estados que eu tenho conhecimento, tá? De repente se você sabe se tem Vivo em algum outro estado que eu não mencionei aqui no vídeo, deixa nos comentários. E aqui está a vaga para atendimento, ó, call center da Vivo na região de Curitiba. Um trabalho efetivo, tá? Então ele é CLT, registrado em carteira, tudo certinho. Tem vagas, vai ter a cota para PCD, que são pessoas com deficiência física. E como eu disse, as inscrições estão abertas até dia 31 do 12 de 2021. Temos a descrição da vaga, vai dizer que tudo certinho, vai falar um pouquinho sobre a Vivo. As responsabilidades e atribuições, é sua missão, que vai muito além de encantar o cliente. Então aqui eles estão prezando muito por esse perfil de pessoa que gosta de resolver conflito, que coloca o cliente acima de tudo, que para tentar ajudar ali. Já que você vai trabalhar diretamente ali com os problemas dos clientes. As pessoas vão te ligar para resolver alguma coisa ali de problema na linha de telefone. E chegamos na parte que eu queria mostrar para vocês, que são os requisitos e as qualificações. Então é uma vaga de ensino médio completo, e isso é um pré-requisito, tá? Ensino superior ou concluído é um diferencial, mas não é uma exigência, tá? Então a pessoa vai precisar ter domínio em informática e pacote office. Pacote office é Word, Excel, PowerPoint, né? Essas coisas básicas. Eu sempre digo aqui no meu canal que pacote office é algo básico para quem quer trabalhar com qualquer área administrativa. Entender um pouco de informática também, né? Mexer no computador ali, algo bem básico. Inclusive aqui no canal eu já trouxe dois vídeos que dão dicas de site que oferecem cursos gratuitos com certificado. Então se você de repente quer diferenciar o seu currículo, não tem nenhum certificado envolvendo o pacote office, eu indico demais que você assista esses dois vídeos porque lá tem dicas de plataformas que tem curso de Word, Excel, né? Para quem não tem, e vale muito a pena e de forma gratuita. Então já fica a dica e eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. E os próximos requisitos são mais ligados a características pessoais. Entusiasmo e energia para fazer acontecer, escutativa, empatia, inconformismo com o estado atual de se fazer as coisas, buscando sempre a melhoria. Então algumas informações adicionais, programas de desenvolvimento, né? O que a Vivo oferece para os funcionários. A parte dos benefícios é muito interessante, né? Tem bastante benefício legal. Vale alimentação, vale refeição, assistência médica, odontológica. Bastante coisa bem interessante mesmo que vale a pena você conferir. E aqui rolando mais para baixo, você vai ter um vídeo explicativo aqui falando um pouco sobre a Vivo. E caso você decida se candidatar para essa vaga, você pode clicar aqui em candidatars para a vaga. E aqui já vai uma dica muito legal desse vídeo, é que a Vivo, assim como demais grandes empresas, como as lojas americanas, o Santander, a Ambev, o Grupo Boticário, são empresas que utilizam esse site que eu vou mostrar para vocês como ferramenta de recrutamento. É por lá que eles vão disponibilizar as vagas e que vai acontecer uma pré-seleção ali dos currículos que forem enviados, que é o portal GUP. Eu já falei sobre ele aqui no canal, já trouxe outras empresas que contratam por ele. É um portal que vale muito, mas muito a pena você ter cadastro e acompanhar as empresas que disponibilizam vagas por lá. Não são somente vagas remotas, home office, mas tem muita empresa que disponibiliza vagas home office por esse site. Então sim, vale muito a pena você conferir. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo pode não ter assistido algum vídeo anterior ensinando a se cadastrar aqui na plataforma, por isso eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo de como você se cadastra no portal GUP. Aqui no site a gente vai clicar na parte de vagas e depois em GUP para pessoas candidatas. Vai abrir aqui essa página, você vai clicar em login e você tem a opção de entrar com o Facebook, que eu não recomendo. Tem a opção de entrar com o LinkedIn. Aqui com o LinkedIn eu até recomendo desde que você esteja com o seu perfil do LinkedIn atualizado e completo. Com todas as suas informações profissionais, os seus cursos, as suas qualificações. Se tiver tudo redondinho, legal ali no LinkedIn, você pode entrar por ele sem problema nenhum. Ou você pode escolher a opção de criar uma conta. Aí você vai ter que inserir o seu nome, sobrenome, e-mail, confirmar o seu e-mail e criar uma senha. Eu vou fazer esse processo aqui rapidinho e já volto com vocês. Depois que você preencher todas as suas informações, você vai clicar em próximo. Só lembrando que a senha aqui precisa ter número, letra, caractere especial. Então capricha aí na senha, anota para você não esquecer. Aí sim você vai clicar em próximo para conseguir prosseguir. Nessa próxima etapa você vai colocar o seu país, CPF, número de telefone, que você concorda com as políticas de uso. É uma pergunta muito comum, é seguro colocar o CPF na plataforma? Gente, essa plataforma é uma plataforma legítima que grandes empresas contratam por meio dela, né? Empresas de referência. Então essas grandes empresas não iriam estar anunciando suas vagas, eu pelo menos penso assim, né? Em um site que não fosse legítimo. Então eu tenho cadastro no portal GUP já faz um tempo, alguns meses, né? Me cadastrei e nunca tive problemas. Então eu parto do princípio de que é sim um site de confiança. Então você pode colocar ali o seu CPF sem medo. Eu pelo menos utilizo, nunca tive problema. E como eu disse, é uma plataforma visada por grandes empresas, inclusive algumas até multinacionais. Preenche todos os dados, já apareceu essa tela aqui. Você pode clicar em buscar novas vagas ou ver empresas que já me candidatei, caso você tenha feito algum processo de recrutamento rápido acessando ali pelas suas redes sociais, tá? Então eu vou clicar aqui em buscar novas vagas. Aí nesse passo, se você não tiver uma vaga específica que você queira se candidatar, você pode vir aqui e filtrar, fazer as suas pesquisas. Lembrando que pra você se cadastrar, se candidatar às vagas, aos processos seletivos do portal GUP, tudo isso é gratuito. Você não precisa pagar nada, nem um tipo de assinatura. Então vale realmente aí muito a pena. Eu indico vocês a se cadastrarem pelo link do portal GUP, fazer esse passo a passo que eu mostrei. E depois, clicar no link da vaga aqui de atendimento, se você quiser se candidatar a ela, com o login e senha que você acabou de criar, pra daí você continuar o passo a passo da candidatura. Eu digo isso porque às vezes filtrando ali pela lupa, naquela etapa anterior que eu mostrei pra vocês, mesmo colocando as palavras-chave, pode ser que ele não busque a vaga exata que eu estou mostrando aqui. Aí você vindo e clicando no link não tem erro, aí você tem certeza que você está se candidatando pra vaga de atendimento ao cliente home office aqui pra Curitiba. Então eu fiz como eu disse pra vocês, cliquei no link, vou rolar até aqui embaixo, vou clicar em candidatar-se. No meu caso eu já estou logada, então acessou aqui direto. E o legal do Portal Guppi é que você consegue fazer o upload do seu currículo. E falando em currículo, aqui no canal também tem um vídeo bem interessante, falando sobre currículo com as dicas, do currículo que eu utilizei, meu uso pessoal mesmo por anos, todos esses anos que eu trabalhei CLT, por meio dele eu consegui todos os empregos que eu já tive na vida, eu acho que foi um dos modelos de currículos que mais deu certo pra mim, e eu disponibilizei o arquivo, mostrei ali tudo no vídeo. Também vou deixar o link dele aqui na descrição, porque pode te ajudar. E existem aqui no site algumas informações que mesmo fazendo o upload do currículo, você vai precisar preencher. Então eu indico que você preencha todas as sessões, tem essa sessão de informações pessoais, de experiência, habilidades e informações complementares. Depois que você preencher tudo, você clica em finalizar, e já estará concorrendo às vagas. E o mais legal aqui no Portal Guppi, em minhas vagas, você vai poder acompanhar todos os processos seletivos que você, porventura, se candidate. Então todas as atualizações, você vai poder ver por aqui, clicando em ver andamento. No meu caso eu cliquei, então tá aqui o currículo, pra eu terminar até dia 31 do 12, porque eu não terminei de preencher. E depois vai ter os testes, a pré-seleção, a triagem, todas as etapas vão estar aqui bem discriminadas dentro do site, tudo aqui pelo Portal, e tudo de forma gratuita. O próximo ponto que eu queria mostrar aqui no vídeo pra vocês, é outro link, que eu também vou disponibilizar lá no meu blog, o link geral das vagas da Viva. Aqui vão ter vagas de vários estados, de vários perfis, então aqui tem vagas tanto home office quanto presencial, você pode vir aqui em local de trabalho e filtrar trabalho remoto, pra puxar só as vagas de trabalho home office, e aqui você pode navegar e verificar as possibilidades. Tem até uma vaga que eu vi aqui de aprendiz, só que é pra Fortaleza, né? É Fortaleza e Remoto, então tem que entrar aqui e ler bem certinho as especificações da vaga pra ver os requisitos, mas eu achei muito legal. E tem, como eu disse, várias vagas, desde consultor até analista, parte de desenvolvimento, tecnologia, vagas de gerência, em alguns casos vão ser necessárias uma formação específica, já que essas vagas são vagas como qualquer outra vaga, né? Só que com a possibilidade de você trabalhar remoto. Outras vagas não vão exigir tanto, por isso você precisa acessar e acompanhar as vagas que estarão surgindo aqui dentro da plataforma. E aqui mesmo, nessa sessão mais geral da Vivo, eles deixam um campo que caso você queira conhecer vagas em outros segmentos dentro da Vivo, você pode clicar nesses links. Então, vaga de mulheres em campo, vagas na área técnica, vagas para atendimento, vagas para trabalhar em lojas e vagas para a área digital. Então, tá bem organizado, tá bem interessante. Essas vagas aqui nem sempre serão vagas no modelo home office, mas pode ser que apareça, por exemplo, aqui em atendimento, né? É interessante você acompanhar. Ó, eu cliquei aqui em atendimento e apareceu algumas oportunidades pra São Paulo e Curitiba, inclusive aqui para bancos de talentos. Eu indico demais que vocês preencham o currículo de vocês pra essas vagas de banco de talentos. Vale muito a pena, porque o seu currículo vai ficar no banco de dados da Vivo. Então, toda vez que, sei lá, alguém for mandado embora, alguém pedir a conta, liberar uma vaga ali dentro da Vivo, eles já vão estar com o seu currículo. Vale muito a pena você se candidatar. Então, essa é a próxima dica do vídeo, mesmo que você não seja de Curitiba e queira trabalhar com atendimento, suporte técnico, né, atendimento ao cliente, call center, preencha o seu currículo nessa sessão de bancos de talentos. Porque assim, a Vivo já vai ficar com os seus dados, as suas informações e, havendo demanda pra aquela área, eles podem, sim, te colocar dentro dos processos seletivos. A próxima dica é acompanhar o perfil da Vivo no LinkedIn. Essa e muitas outras vagas que eu fico sabendo de empresas que contratam home office, eu fico sabendo porque eu acompanho aqui regularmente o LinkedIn. Então, essa daqui é a Vivo, tá? Você, inclusive, não tem nada a ver com o vídeo, mas aqui no campo de pesquisa, se você digitar home office, você tem acesso a bastante conteúdo dentro do LinkedIn sobre home office, que é muito bacana. E outro ponto que eu gostei demais da Vivo é que eles disponibilizam um chat pra você poder conversar com uma atendente humana, não é aqueles robôs que conversam com a gente, pra tirar dúvidas aqui dentro do LinkedIn. Então, se você teve algum problema com a sua candidatura, está com alguma dúvida, eles têm um link do chat muito bacana e eu tive acesso, na verdade, tá por aqui o link, mas pra ficar mais fácil, eu salvei o link e também vou disponibilizar ele lá no meu blog. É mais um canal, mais uma possibilidade, uma alternativa de você entrar em contato com a empresa caso você precise tirar alguma dúvida ou precise de alguma coisa em relação a vagas, processo seletivo, nesse âmbito mais empresarial aqui da Vivo. Esse, então, é o cenário das vagas na modalidade home office da empresa Vivo no momento que eu estou gravando esse vídeo. independente de como estarão as vagas aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, você pode assistir daqui uma semana, um mês, um ano, não sei. O fato é que as vagas estão em constante mudança, como eu sempre explico pra vocês. Hoje tem muitas vagas em aberto, amanhã pode não ter tantas, depois podem surgir mais. É muito importante que você persevere, acompanhe diariamente os sites de vagas e busque sempre melhorar o seu perfil profissional, pessoal, pra você gradativamente conseguir melhorar e poder se candidatar a vagas melhores, com salários melhores, né? Isso vale muito a pena sempre você focar nesse crescimento pessoal e sempre pensar que não dá pra desistir na primeira tentativa, ok? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!